Bom, se liga, eu jogo a QW já tem... comecei a jogar tem 11 anos, né? E esse ano fez 11 anos, agora em junho, mês passado. E até então, eu nunca tinha sonhado com a QW, né, velho? Eu nunca tive esse sonho. Só que, esses tempos atrás, deve ter um mês mais ou menos, que eu tive esse sonho e... Eu não vou lembrar perfeitamente dele, mas eu vou compartilhar com vocês, porque... Mano, em 11 anos eu nunca tinha sonhado com a QW, eu não sei se vocês já sonharam com a QW uma vez na vida de vocês, mas eu achei até engraçado, porque nunca tinha acontecido. Uma coisa que eu sempre... uma época que eu fiz, sei lá, por muitos anos aí, seguidos vários vídeos sobre, e nunca nem sonhei. Geralmente a gente sonha nessas coisas que a gente tá pensando muito, né? Enfim, foi assim, não tem muito nexo, não tem cabeça, nem pé, nem cabeça, esse sonho, mas eu vou falar, ó, é assim. Tava eu lá, eu tava em Berion, eu lembro que eu tava em Berion, só que assim, às vezes a minha visão vai ser em primeira pessoa, né? Como se fosse eu lá, e às vezes vai ser eu vendo meu bonequinho, né? Então tava em Berion suave lá, e de repente, eu simplesmente fui meio que julgado, sei lá, e eu fui parar no Underworld. Só que o Underworld era um pouco diferente, não é o Underworld que você tá acostumado a ver, que é o do Deid lá, que é azulzinho, os caracuado, né? Enfim, tava lá no Underworld, e eu sabia que eu tinha feito alguma coisa errada no jogo, né? Provavelmente, eu não sei, eu não sei o que eu fiz, eu simplesmente apareci lá, mas eu tava com o pensamento de que, porra, eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que sair daqui, eu tenho que me provar, sei lá. O que aconteceu? Lá, eu não tava sozinho, porque fui eu e um amigo meu, só que eu não lembro quem era esse amigo, tá? Mas eu sei que ele era confiável. E a gente tava andando por esse Underworld. Só que, de repente, velho, começou uns tentáculos lá, sabe o que é esse tentáculo de reino, tá? Um bagulho meio esquisito, assim, tipo, parecia um pool. Começou a seguir a gente, velho, que tipo, é como se a gente tivesse entrado naquele reino, e o bicho que tava lá ia engolir nós, porque a gente foi julgado pra se lascar, entendeu? E a gente tava tentando fugir disso, beleza. A gente tava fugindo disso, tal, não sei o que, e, nesse meio caminho, eu trombei com o cara lá, e eu fiquei sabendo, esse cara me ajudou, ele me disse que, se eu desse um item raro pra um cara chamado Prass, eu não sei se existe um cara chamado Prass que joga AQW, não faço a mínima ideia, eu sei que existe um cara chamado Prass que joga CSGO, eu acho que com o Fallen, sei lá com o que ele joga, mas não era esse cara do CSGO, é o cara do AQW, velho. Então, se você aí chama Prass, sobrenome Prass, deixa aí um comentário, pelo amor de Deus, velho. Enfim, tinha esse cara chamado Prass, e ele conseguia me tirar do Underworld, caso eu desse pra ele um item raro, né, um item, já que não tinha mais como você obter no AQW, é, pra ele. Então, se eu desse algum item da minha conta lá, é, no caso seria um trade lá, mas isso aí não existe 3 AQW, né, mas como era um sonho, eu ia dar um item, meu, o que eu fiz? Eu procurei esse cara, né, eu tava procurando esse cara e encontrei esse tal de Prass, né, e qual o item que eu dei pra ele? Não sei se vocês lembram, mas acho que uma das coisas que marcava bastante o canal, era o meu elmozinho, né, que, assim, eu sei que várias pessoas têm, mas era uma coisa que eu tinha e poucas pessoas usam hoje em dia, né. Aquele elmozinho lá, do, ah, sei lá, tá na tela, vocês tão vendo aí agora. Eu peguei e falei, porra, velho, acho que esse é o item mais emblemático que eu tenho, né, e, enfim, eu acabei entregando pra ele. Beleza, eu entreguei esse negócio pro cara e, do nada, do nada, eu apareci no lugar, tipo, numas dunas, num deserto, assim, cheio de areia. Aí eu fiquei sabendo que aquilo era tipo o céu, né, era tipo o céu e esse tal de Prass tava lá também. Foi, caraca, velho, esse Prass, esse Prass eu lembro que ele tinha uma roupa, aquela vampire lá, que todo mundo queria, da Legion, né, enfim, ele tava com essa aí, uma roupa meio azulzinha também, sei lá, ele falou, então, cara, aí, é, tá suave, né, você tá fora do lugar. E tá, eu tava fora do lugar e eu comecei a subir uma montanha de areia, uma montanha de areia muito grande, muito grande mesmo, velho. Eu fui subindo, subindo, foi difícil pra galera, tava vendendo papo, caralho, velho. Tá, eu subi tudo isso aí lá e, no final, velho, tinha um NPC lá, era tipo aquele NPC do Deji, só que o Deji é o contrário, sabe, o Deji ser o Deji do mal era o Deji do bem. Beleza, aí eu cheguei nesse cara aí e eu fiquei sabendo que ele dava vários itens, né, pra quem conseguisse chegar lá. E eu cheguei, porque eu cheguei lá, ele me deu todos os itens, todos os fucks itens que tinha lá, que você pega do Treasury Shast, né, apareceu. Aí eu, nesse momento, eu via, como se fosse vendo na tela do PC, um monte de itens subindo, tá ligado, subindo, itens pra caralho lá, subindo, subindo, subindo. Mas os que eu já tinha, tipo, o altar daquela de boa, essas trenhas assim, não droppou, né, obviamente, porque eu já tinha. Mas ele me deu tudo e ainda deu uns itens muito pica lá, tá ligado. Eu falei, caraca, velho, e aí, nisso tudo, eu voltei surfando na areia. É, eu tava surfando com, tipo, uma prancha, sei lá. Em vez de surfar na água, eu tava surfando na areia. Aí, surfando na areia, não sei o que, e eu apareço de volta em Beryl. E, eu fiquei, ué, acabou. Aí eu acordei. Aí eu fiquei, oxi, sonhei com a QW, velho. Eu tinha que compartilhar isso com as pessoas. Aí tá eu aqui, hoje em dia. Passou um mês, e talvez mais de um mês, e tô aqui. Eu criei coragem pra falar disso. Só que, foi meio estranho. Porque, geralmente, você lembra bastante coisa, né, nos mesmos momentos que você acorda. E eu não consigo lembrar muito bem. Nem se tinha mais coisa. Mas, foi isso. Esse foi o meu sonho da QW. Foi engraçado. Porque eu nunca tinha pensado com isso. E, acabou.